Você tá ficando confuso com esse negócio de sangue arterial, sangue venoso, pequena circulação e grande circulação? Se você quiser entender exatamente como funciona esse processo e quais são essas diferenças, eu recomendo que você pegue um café e fique comigo até o final do vídeo. E lembre-se, não decore nada do que eu vou falar. Entenda! Bom, antes de começar definindo o que é pequena e grande circulação, eu quero que você primeiro se inscreva aqui no canal, se ainda não for inscrito, ative as notificações, que é pra não perder mais nenhum vídeo, e também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Assim você me ajuda a levar a informação para o maior número de pessoas, e também me ajuda com o crescimento do canal e assim possibilita que eu continue gravando vídeos aqui pra vocês. Mas, vamos lá! Primeira coisa, vamos definir o que é essa circulação sistêmica e a pulmonar. A gente vai tomar como base aqui o coração, certo? Aqui, no centro da nossa figura, a gente tem o coração. E a circulação sistêmica é a circulação que vai do sangue, que o sangue sai do coração, vai pros tecidos, pra periferia e volta pro coração. Então, essa é a circulação sistêmica ou grande circulação, certo? Sistêmica, porque ela tá por todos os sistemas. Grande, porque ela é grande, ela é muito maior que a pequena circulação como a gente vai ver. Então, circulação sistêmica, o sangue sai do coração, vai pros sistemas e volta pro coração. E a gente tem a outra circulação, a circulação pulmonar ou pequena, que o sangue sai do coração, vai até o pulmão, do pulmão ele volta pro coração, tudo bem? Então, esse é o caminho que o sangue faz. Vamos pensar aqui no sangue chegando. Ele chega aqui no coração, pelas veias cava, aí vai pro átrio direito, ventrículo direito, do ventrículo direito. Ele passa aqui pelas artérias pulmonares e vai até o pulmão. No pulmão ele faz a troca gasosa, vem pelas veias pulmonares, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e sai aqui pela horta, certo? Da horta ele vai se ramificar, vai pra todos os sistemas, e volta e faz o caminho todo de novo. Átrio direito, ventrículo direito, pulmão, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e sistema. Esse é o caminho que o sangue faz, certo? Então, vamos analisar primeiro a circulação sistêmica, certo? Utilizando os termos aí que você pode ver na sua graduação, que vocês vão ver que a gente tem que tomar cuidado com eles. Quando o sangue, ele está aqui, ó, vermelhinho, tá vendo que por toda essa parte a gente vê um sangue vermelho. O sangue vermelho, ele está representando que ele está rico em oxigênio, tudo bem? Então, se o sangue está vermelhinho, ele tem bastante oxigênio. Aqui do outro lado, a gente vê que o sangue, ele está azulzinho. Se ele está azul, significa que ele está pobre em oxigênio, tudo bem? A gente, às vezes, pode ver essa nomenclatura de o sangue vermelhinho, o sangue rico em oxigênio, as pessoas chamam ele de sangue arterial. E o sangue que é azulzinho, pobre em oxigênio, as pessoas chamam de sangue venoso, certo? Por quê? Porque aqui na nossa circulação sistêmica, ó, a gente vê que as artérias, certo? Elas estão carregando o sangue rico em oxigênio. A partir do momento que o sangue sai pela horta, ele vai para a parte superior do corpo, certo? Cabeça, braço, vai para a parte inferior, órgãos internos, musculatura. Então, ó, pelas artérias, certo? Que são vasos que saem do coração e vão para algum tecido. Essa é a definição de artéria. Claro, tirando as diferenças anatômicas e histológicas, a artéria é o vaso que ele sai do coração e vai para algum tecido. Então, na nossa circulação sistêmica, a gente pode chamar aqui, ó, esse sangue arterial, certo? A gente pode chamar o sangue que está passando aqui pelas artérias de sangue arterial, pensando em um sangue rico em oxigênio, certo? Então, a gente vê, ó, saiu aqui o sangue vermelhinho, rico em oxigênio, que a gente chama de arterial, porque ele está na circulação sistêmica. E aí, em toda parte, ó, ele vai encontrar capilares. Então, o sangue, ele vai chegar nos capilares, tanto aqui na parte superior do corpo, quanto na parte inferior do corpo. E aí, vocês veem que a cor vermelha vira uma cor mais azul. Por quê? Porque a partir do momento que o sangue chega ali no tecido, ele deixa o oxigênio para as nossas células produzirem energia e pega o CO2 para levar lá para o pulmão, para tirar ele na nossa expiração. Então, aqui, didaticamente, a gente tem o sangue azulzinho, que é o sangue pobre em oxigênio, oxigênio, que a gente chama de venoso, na nossa circulação sistêmica, porque é o sangue que está nas veias, certo? Tanto aqui da parte inferior do corpo, quanto na parte superior do corpo. Então, na nossa circulação sistêmica, o sangue que está nas artérias é o sangue rico em oxigênio, que a gente chama de sangue arterial. Fez a troca? Está voltando para o nosso coração? Agora, ele está nas veias. Veias são vasos que estão levando o sangue para o coração. A artéria leva sangue do coração e veia leva sangue para o coração. Então, aqui nas veias, na circulação sistêmica, a gente tem sangue venoso, pobre, em oxigênio. Então, vimos aqui a nossa circulação sistêmica. Só que aí, agora, a gente vai ver a circulação pulmonar e ver como a gente tem que tomar cuidado com essa nomenclatura. O sangue, ele chega pelas veias, cava superior e cava inferior, tá? Esses vasos são bem importantes. Chega aqui no átrio direito, ventrículo direito, como a gente já viu, e vai para o pulmão. Só que aqui, o vaso que sai do coração e vai para o pulmão, ele é uma artéria. Porque, lembra, a artéria leva sangue do coração. Então, se esse vaso aqui está levando sangue do coração para algum tecido, ele não é uma veia, ele é uma artéria. Só que aqui, ó, a gente ainda tem um sangue azulzinho, tudo bem? Então, aqui, ele é uma artéria que está carregando um sangue venoso. Então, vê como aqui pode causar essa confusão, entendeu? Por isso que aqui é diferente. E olha só, esse sangue, ele vai chegar no pulmão, fazer a troca gasosa e ele tem que voltar para o coração. Então, que vaso que leva sangue para o coração? É uma veia. Só que vocês veem, ó, que a veia, ela está com sangue vermelhinho. Ela está com sangue oxigenado, ou a gente poderia chamar de sangue arterial. Então, aqui, ó, a veia pulmonar, ela está levando sangue para o lado esquerdo do coração, que vai ser distribuído. Só que é uma veia, está levando sangue arterial, certo? Então, ó, na nossa circulação sistêmica, a artéria leva sangue rico em oxigênio, que a gente pode chamar de sangue arterial. E aí, a veia leva sangue pobre em oxigênio, que a gente pode chamar de sangue venoso. Aqui, isso na grande circulação, na circulação sistêmica. Só que aqui, na pequena circulação, é na nossa artéria pulmonar, a gente está levando sangue venoso. E na nossa veia pulmonar, a gente está levando sangue arterial. Tudo bem? Deu para entender essa diferença? Então, para a gente não se confundir, a gente pode chamar o sangue de rico em oxigênio ou pobre em oxigênio. E aí, a gente vê que nas artérias, aqui, sistêmicas, a gente tem um sangue rico em oxigênio. Já nas artérias pulmonares, a gente tem um sangue pobre em oxigênio. E aqui, nas veias pulmonares, a gente tem sangue rico em oxigênio. Já nas veias sistêmicas, a gente tem sangue pobre em oxigênio. Se você estiver vendo isso, talvez pela primeira vez, tentando entender, você pode se confundir um pouco. Mas conforme você vai repetindo, vai estudando, se quiser rever esse vídeo, você vai ver que isso vai ficar muito tranquilo. e daqui a pouco você não vai precisar ficar pensando para saber se é o sangue venoso ou arterial. A gente acaba assimilando isso com o tempo. Certo? Então, se esse vídeo te ajudou, lembre de compartilhar com seus amigos. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho